A CIDADE NO BRASIL Longe de qualquer fofoca E eu só sei que esta vida é louca E eu estou bem Com um beijo na boca do meu bem Águas numa toca Longe de qualquer fofoca E eu estou bem Longe de estrelhos na minha batalha Mas na vida é boa Ouve-me em por toda a coragem Por ter superado é que eu não estou à nora E eu estou cheio de conto-histórias Vivências, vitórias, passeio pior Só andei Porque tu estiveste aqui Se não já tinha passado a minha hora Acreditei O tempo ajudei Ouve, querida És tu quem me curou Tudo puro, puta, eu estou melhor Juro, no meu mundo eu vou andando Muito luto fez-me mais fogo E sei que eles estão todos no meu canto E eu já nem sei sinto ou será que sinto em demasia Talvez morra por sentir demasiado um dia Ou o sentimento fica ou o sentimento brilha Do céu nas estrelas ou nas luzes da cidade Canto para todos os que partiram do meu lado E canto para todos os que ficaram cá Azar na vida garantido com o atestado Se a saudade matasse eu também estava lá Dói mas é verdade Puro com uma mentira Este amor ninguém me tira Nem a morte, nem a ira Nem a sorte, nem a guita Nem capotes, nem mais queridas Sinto que esta minha sina Acredito Irmão Tempo acude na confusão Uma melodia sem percussão É a imperfeição da perfeição Imaginar-te em mim Imaginar-me comigo Imaginar o destino Isto é um amor sem fim Eu só sei Que esta vida é louca E eu tô bem Com o beijo na boca Do meu bem Águas numa toca Longe de qualquer fofoca E eu só sei Que esta vida é louca E eu tô bem Com o beijo na boca Do meu bem Águas numa toca Longe de qualquer fofoca Longe de qualquer fofoca